Dezenas de notícias em todos os idiomas imagináveis, um feito histórico para a ciência, trouxeram o lobo terrível de volta à vida. Mas será mesmo? Há mais de 10 mil anos um predador implacável caminhava pela terra. Ele era colossal, poderoso, temido. Mas então, como centenas de outros animais, muita coisa aconteceu para que esse tipo de lobo deixasse de existir. Ou seja, ele estava extinto. Séculos se passaram e uma chocante declaração mostra que a ciência parece ter feito o impossível. Trouxe de volta à vida um animal que não deveria mais estar entre nós. Uma empresa de tecnologia sediada nos Estados Unidos afirma ter reconstruído o DNA dessa criatura ancestral. E com o uso de edição genética avançada, gerado filhotes vivos, com as características do predador pré-histórico. O mundo assiste boquiaberto ao nascimento de um animal que não pisava na terra desde o fim do Pleistoceno. Porém, nem todos estão convencidos. Cientistas renomados alertam. Talvez o que esteja diante de nós não seja um renascimento da natureza, mas uma criação artificial com mais marketing do que verdade. Os argumentos são fortes e a dúvida parece uma opção palpável. Afinal, será que esse animal é realmente o extinto lobo terrível? Ou tudo não passa de uma grande estratégia de marketing? Deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo descobrir. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de R$ 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Dia 7 de abril de 2025 foi histórico. Um anúncio de âmbito global que jamais esperávamos ouvir. A espécie extinta conhecida como lobo terrível foi trazida de volta à vida. A empresa por trás dessa façanha científica se chama Colossal Biosciences. E o nome não é à toa. Sediada nos Estados Unidos, ela surgiu com um propósito que à primeira vista parece saído diretamente de um filme de ficção científica. Reverter a extinção. Desde sua fundação em 2021, ela atraiu não apenas os olhares da comunidade científica, mas também o interesse de celebridades, investidores de peso e até governos. Entre seus apoiadores figuram nomes como Tom Brad, Paris Hilton, Peter Jackson, entre outros. Mas o que a empresa alega é que o seu real objetivo é colocar a engenharia genética no centro da conservação global. Antes mesmo de anunciarem a ressurreição do lobo terrível, a Colossal já havia mexido com a imaginação do mundo ao revelar um experimento ousado. O chamado Rato Lanoso. Um camundongo que carregaria genes dos extintos mamutes lanosos e por isso possuía pelagem e pele de extintos. Esse foi o primeiro passo. E quando ele funcionou, a Colossal se voltou para um alvo ainda mais mítico. O lobo terrível. O predador dominante do Pleistoceno. Mas como exatamente eles trouxeram de volta à vida uma espécie extinta há mais de 10 mil anos? O objetivo não era apenas que o lobo terrível voltasse, mas que ele possuísse pelagem branca, da mesma forma do lobo da série Game of Thrones. Ou seja, a modificação genética seria ainda mais específica, já que boa parte da academia científica acredita que o lobo terrível possui pelagem marrom ou avermelhada. Tudo começou com a coleta de material genético utilizável de um animal extinto. Dois fósseis bem preservados de lobos terríveis forneceram o ponto de partida. A partir deles, a equipe liderada pela cientista-chefe Beth Shapiro extraiu e sequenciou os genomas completos. O conjunto total das instruções genéticas da espécie. E com esses dados na mão, compararam o DNA do lobo terrível com o de seus parentes modernos, como lobos cinzentos, coiotes e até cães domésticos. Foi aí que a Colossal fez algo revolucionário. Selecionou células de um lobo cinzento. De forma simples de explicar, o que eles fizeram foi editar células para que elas fossem compatíveis com o material genético do lobo terrível. Eles fizeram 20 alterações em 14 genes diferentes, inserindo neles as variantes específicas que os lobos terríveis possuíam. Genes responsáveis por características como pelagem mais longa, coloração branca e estruturas ósseas mais robustas foram cuidadosamente programadas nas novas células. Essas células modificadas foram então clonadas e inseridas em óvulos. Os embriões resultantes foram implantados em fêmeas de cães domésticos de grande porte, que atuaram como substitutas biológicas de uma espécie que não estava mais por aqui. Ao que foi apresentado ao público, tudo parece ter funcionado muito bem. Em 1º de outubro de 2024, nasceram os dois primeiros filhotes machos. Quatro meses depois, em 30 de janeiro de 2025, uma fêmea completava o trio. Seus nomes? Os nomes dos machos são Rômulo, Remo, homenagens mitológicas ao conto de dois irmãos que foram amamentados por uma loba. E a fêmea recebeu o nome de Khaleesi por ser o nome de uma importante personagem da série Game of Thrones. A Colossal comemorava. Pela primeira vez na história moderna, uma criatura extinta havia sido ressuscitada com aparência desejada e talvez comportamentos semelhantes ao original. Mas enquanto os olhos do mundo se voltavam para esse feito, vozes críticas começaram a se levantar. Afinal, o que havia realmente renascido naquele laboratório? Um lobo terrível ou apenas a sombra de um? E é aqui que a história começa a mudar de tom. Alguns cientistas afirmam que esses animais não são o lobo terrível, mas sim uma espécie nova criada em laboratório. A dúvida mais contundente veio de alguém que conhece muito bem os lobos terríveis. A doutora Julie Mitchen, paleontóloga e professora da Universidade de Des Moines. Nos Estados Unidos, Mitchen é uma das maiores especialistas em carnívoros do Pleistoceno. Ela dedicou anos ao estudo dos fósseis do lobo terrível, incluindo aqueles encontrados nos ossos de Betume de La Brea, na Califórnia, onde mais de 3.600 esqueletos foram exumados. Seu trabalho é respeitado internacionalmente, e ela foi coautora de um artigo fundamental publicado em 2021, no qual, junto com a própria Beth Shapiro, a cientista-chefe da Colossal que liderou o projeto do lobo terrível, revelou algo que mudou completamente a compreensão sobre essa espécie. Os lobos terríveis não são lobos. O artigo apontava que o lobo terrível, a Enocium dyrus, se separou geneticamente de todos os canídeos vivos há cerca de 5.7 milhões de anos. Ele não é um ancestral do lobo cinzento, Canis lupus, ou do coiote. É uma linha evolutiva isolada, uma ramificação distante da família Canidae, que evoluiu exclusivamente nas Américas. Mesmo morfologicamente parecidos, os lobos terríveis não se misturavam geneticamente com os lobos modernos. Eram literalmente de um mundo à parte. Algo parecido com o que ocorre entre o tigre dente de sabre, por exemplo, que apesar de aparência e nome, geneticamente não é um tigre. Ou seja, geneticamente o lobo terrível e o lobo cinzento seriam compatíveis para edições genéticas que posteriormente se tornariam embriões? Por isso, quando a Colossal afirmou ter trazido o lobo terrível de volta à vida, a partir de edições genéticas de um lobo cinzento, Mithen soou o alarme. Para ela, o que nasceu ali não é um verdadeiro Aenossium dyrus, mas um híbrido de laboratório, uma recriação estética baseada em aparência, mas não em essência. Em entrevista à ABC News, ela foi clara. Eu não acho que esses animais sejam realmente lobos terríveis. O que temos é um lobo cinzento editado para se parecer com um. Enquanto isso, Beth Shapiro discorda. Para ela, se o animal se comporta como um lobo terrível, se ocupa o mesmo nicho ecológico, e se parece com o original, então ele pode sim ser considerado como tal. Em meio ao fascínio que a ressurreição do lobo terrível provoca, a doutora Julie Mithen nos convida a olhar além do espetáculo. Para ela, a verdadeira pergunta não é apenas é ou não é um lobo terrível, mas sim, deveríamos estar fazendo isso? Ela nos lembra de um fato que muitas vezes passa despercebido no calor da empolgação científica. A natureza se adapta, e se adapta ao tempo todo. O planeta onde os lobos terríveis reinaram há milhares de anos já não existe mais. A fauna mudou, a flora mudou, o clima, os ciclos migratórios, as relações predador-presa, tudo foi remodelado ao longo dos séculos por forças naturais, e mais recentemente pelo impacto humano. Hoje vivemos em um mundo que enfrenta mudanças climáticas intensas, extinções em massa e perda acelerada de biodiversidade. Nesse cenário, introduzir de volta uma espécie extinta que não faz parte do ecossistema atual poderia gerar um desequilíbrio imprevisível e talvez irreversível. Mietchen argumenta que ressuscitar animais como o lobo terrível pode ser fascinante, mas também é perigoso se feito com fins meramente estéticos ou para o entretenimento humano. Afinal, o que se está criando? Por outro lado, ela reconhece que se essas mesmas tecnologias fossem aplicadas para restaurar populações de espécies atualmente ameaçadas, como o rinoceronte de java, o guepardo asiático ou o próprio lobo vermelho, os resultados poderiam ser extraordinários. Seria um novo capítulo para a conservação, já que esses animais ainda existem e estão com baixos números. Voltando aos lobos, Rômulo, Remo e Calece ainda não atingiram a maturidade completa. Tem entre 2 e 6 meses de idade e mesmo assim, as diferenças morfológicas que deveriam saltar aos olhos simplesmente parecem não estar lá. O crânio, por exemplo, que nos lobos terríveis deveria soar mais largo e grosso, ainda não se destaca. As presas aparentam ser iguais a de um lobo cinzento e deveriam ser maiores e mais grossas. Mas ainda é cedo para dizer. Talvez com o passar dos meses venhamos a descobrir. De acordo com a Colossal Biosciences, os 3 exemplares de lobos terríveis estão sob constante monitoramento, com exames regulares e acompanhamento veterinário intensivo. Nenhum deles apresenta sinais de anormalidade fisiológica ou comportamental. Eles são ativos, alertas e surpreendentemente adaptáveis. A tentativa de reviver espécies extintas não é exatamente nova. Em 2003, cientistas espanhóis tentaram trazer de volta uma espécie de cabra extinta em 2000. Utilizando técnicas semelhantes de clonagem, um filhote chegou a nascer, mas viveu por apenas 7 minutos. A diferença promissora é que os lobos terríveis da empresa Colossal parecem saudáveis. E a história não termina com um lobo terrível. Para a Colossal Biosciences, ele foi apenas o começo. A empresa pretende trazer de volta a vida o gigante das eras glaciais, o mamute lanoso. O plano é ousado combinar o DNA extraído de restos fósseis de mamutes com o do elefante asiático moderno, os parentes próximos da espécie extinta. De acordo com eles, até o ano de 2028, teremos um exemplar de mamute vivo e saudável caminhando entre nós. Enquanto os olhos do mundo se voltam para esse futuro hipotético, os três jovens lobos terríveis crescem em sua reserva segura, longe dos flashes e do frenesi digital. Por enquanto são apenas filhotes. E como todo filhote, ainda estão em formação física, comportamental e até genética. Seus traços ainda não dizem tudo. As respostas definitivas sobre quem ou o que eles realmente são virão apenas com o tempo. De qualquer forma, a Colossal já fez história e colocou seu nome registrado para sempre na ciência. Me conta o que você pensa nos comentários e, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui!